Banco recebe multa por não preencher cota de jovens aprendizes na instituição. Está grávida? Fique por dentro dos seus direitos trabalhistas. Servidores do MPT participam de semana de combate ao assédio moral e sexual. Projeto Igualdade para Todos do MPT tenta eliminar formas de discriminação dentro das empresas. E nós continuamos com um ciclo de entrevistas feito durante o 16º Encontro Sul Brasileiro de Procuradores do Trabalho. Hoje a conversa é com o vice-reitor da Universidade da Espanha. Isso e muito mais agora no Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Permanecer com uma cota de jovens aprendizes trabalhando. Esta foi a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que condenou o Banco Bradesco a manter nas agências de todo o Brasil um número de aprendizes compatível com o estipulado em lei. Em caso de descumprimento da decisão, o banco terá que pagar multa de R$ 10 mil. Estabelecimentos de qualquer natureza, com exceção das microempresas, são obrigados a contratar jovens aprendizes. Eles devem representar entre 5% e 15% do total de trabalhadores. O prazo do contrato é de no máximo dois anos. Em 2011, foram inseridos no mercado de trabalho 73.321 jovens aprendizes. 29.605 tiveram a carteira de trabalho assinada. Para conseguir a primeira chance no mercado de trabalho, é preciso estar atento às oportunidades. Uma delas é participar do programa Jovem Aprendiz. O programa é uma chance ideal para quem ainda está na idade escolar e precisa de uma remuneração para ajudar nas despesas de casa, pagar passeios e investir em cursos profissionalizantes. Só no Brasil, mais de 50 mil jovens aprendizes foram contratados. A gente precisava cumprir realmente a cota, mas a gente viu uma oportunidade de promover desenvolvimento, inserir esses jovens no mercado mesmo de trabalho, e pensando em uma responsabilidade social. A jornada de trabalho do Jovem Aprendiz é de no máximo seis horas diárias, podendo se estender até oito horas para aprendizes que já tenham concluído o ensino fundamental. Os jovens têm direito a todos os benefícios trabalhistas e previdenciários, compatíveis com o contrato de aprendizagem. E para quem já está inserido no mercado de trabalho, o que não falta é motivação. Nesta empresa, em Brasília, os jovens aprendizes são acompanhados de perto por padrinhos e madrinhas. Bom, e ao meu lado estão a Mariana e também o Cleiton, madrinha e padrinho. Qual que é a função do padrinho? A função do padrinho é acolher o menor aprendiz na sua chegada na empresa. Normalmente eles chegam meio tímidos, receiosos do que aguarda eles na empresa, e a gente acolhe eles e eles podem confiar na gente, até ganhar a confiança de todo mundo, se sentir entrosado com o grupo. Esse receio tem a ver com a questão de, ah, eu estou no primeiro emprego, é desse jeito ou não? Principalmente, eles não sabem o que aguarda, eles têm a vida acadêmica deles, é muito diferente da vida profissional e eles ficam ansiosos do que espera. Então, o tratamento é tudo nessa hora, para eles renderem o máximo possível. Bom, e ao lado está a Mariana, que é madrinha. Mariana, existe um tratamento especial pelo fato de você ser madrinha ou não? Existe. Eu tenho um cuidado maior com elas, eu me preocupo com elas no dia a dia, como é que está sendo o serviço delas, se elas estão tendo alguma dificuldade, se o tratamento com elas está sendo bom dentro da empresa. Procuro ensinar também elas o tratamento delas com os outros funcionários da empresa. Existe sim, existe um carinho maior. O programa Jovem Aprendiz tem transformado a vida desses adolescentes, que agora têm novas perspectivas. Bom, e para alcançar, e é claro, se destacar nas melhores oportunidades de trabalho, os jovens devem investir numa boa qualificação. Eu encontrei esses quatro adolescentes nesta empresa aqui em Brasília, que estão aí no seu primeiro emprego. Como é que está sendo essa sua primeira oportunidade? Está sendo muito bom, produtivo, né? Acho que isso vai me ajudar bastante no mercado de trabalho, quando eu me profissionalizar na minha área, que eu quero seguir a administração. E está sendo muito bom, muito bom mesmo. Bom, e tem a Brenda também que está aí no seu primeiro emprego. Brenda, vou conversar com você. O que você está achando? Você foi bem recebida aqui na empresa. Como é que foi? A Brasal foi muito receptiva. Eu estou conseguindo me adequar ao mercado de trabalho. Estou tendo uma experiência maravilhosa. Eu sei que isso vai me ajudar muito futuramente. Eu vou alcançar o sucesso. Olha aí. E para você, Gabriel, o que é o sucesso? Você que está aí no seu primeiro emprego. Bom, primeiro a gente tem que... Já começamos bem, né? Numa empresa bastante boa. Vai me ajudar bastante, porque aqui na empresa eu estou pegando bastante experiência. Vai me ajudar bastante aí no mercado de trabalho. Bárbara, você tem alguns meses aqui de empresa. É o seu primeiro emprego. Quais são as suas expectativas? Porque o contrato é de apenas um ano. Você pretende ficar na empresa ou se especializar em algum outro segmento? Eu quero ser efetivada. Seguir na carreira de administração, que eu sempre quis. E como a Brasal está me dando uma grande oportunidade, eu quero aproveitar bastante. Está feliz? Muito. A gente está buscando experiência e está obtendo experiência para o sucesso profissional. Está aí. Quatro jovens aprendizes se formando aqui nessa empresa em Brasília, porque este é o trabalho legal. Você ficou grávida e agora? Como conciliar trabalho e maternidade? Ainda mais quando o nervosismo e a ansiedade ficam a flor da pele? Para que tudo corra bem, a consolidação das leis do trabalho garante direitos especiais às trabalhadoras gestantes. Quem traz os detalhes é a repórter Luana Carvalho. Conciliar trabalho e maternidade, a rotina de consultas, serviços, mal-estar e ansiedade. O dia a dia de uma trabalhadora grávida não é fácil. A promotora de vendas, Cristiane, sabe muito bem disso. Como eu atendo o cliente, eu tenho que estar verificando o horário da minha consulta com aquele cliente que eu marquei tal dia. Então, como eu faço a consulta do pré-natal toda semana, então, assim, às vezes se eu tiver um cliente pela manhã, eu já tento marcar ele pela tarde, ver se eu tenho outro horário que eu possa atendê-lo. Porque, geralmente, a minha doutora, ela atende pela manhã. Então, assim, eu tenho que estar realmente intercalando, assim, se eu tiver alguma venda para aquele dia. A Consolidação das Leis do Trabalho prevê estabilidade a toda empregada gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses depois do parto. Ela também tem direito a 120 dias de licença maternidade. Mas, conforme a Lei nº 11.770, de 2008, a licença pode ser prorrogada por 60 dias caso a empresa, seja ela pública ou privada, adote o programa Empresa Cidadã, instituído pelo governo federal. O pai tem direito a cinco dias de licença paternidade. Depois de ter a criança, né, que seria a licença maternidade, e uma estabilidade, que seria a estabilidade até o quinto mês subsequente ao nascimento da criança, por quê? De modo que ela fique em casa, sabendo que, quando o seu retorno, ela terá o emprego. Isso é importante porque dá tranquilidade, facilita com que ela possa se dedicar exclusivamente a cuidar da criança. Além de proteger o direito da trabalhadora gestante, a legislação trabalhista também garante o futuro melhor para a criança. Já dentro da filosofia maior do que é o direito da gestante, que não só o direito da gestante, mulher, mãe, mas basicamente daquele a quem ela vai dar a luz, que a criança, quer dizer, se tiver um bom acompanhamento pré-natal, provavelmente a criança não terá problemas, o parto será mais tranquilo. E é por essas e por outras que a trabalhadora gestante precisa conhecer os seus direitos e exigi-los para que sejam cumpridos. Não é isso mesmo, Cristiane? É isso mesmo. A gestante tem que procurar saber dos seus direitos como trabalhadora, e assim, qualquer consulta, exame, seu pré-natal, ela precisa estar fazendo. Então assim, sem medo de ter a dispensa ali do trabalho, realmente toda vez que ela tiver alguma consulta, ela ter aquele acompanhamento, como está a gestação, e se informar, porque daquele tempo que ela está ali, trabalhando, engravidou, estando no trabalho, ela tem seus direitos garantidos. Ah, e depois que a mãe voltar ao trabalho, pode ser dispensada duas vezes ao dia, por pelo menos 30 minutos, para amamentar o bebê. Isso durante seis meses. A seguir, MPT realiza a semana em combate ao assédio moral e sexual. E ainda, saiba como prevenir a discriminação dentro das empresas. Não saia daí e a gente já volta. O Ministério Público do Trabalho realiza a semana de combate ao assédio moral e sexual. Desta vez, o público-alvo foi os servidores do MPT em todo o país. Nós estamos falando do bullying, a prática do assédio no ambiente de trabalho. Ah, rapaz, também não explica. Olha, gente, isso eu vejo direto na Copa, viu? Um bulina daqui, outro bulina dali, uma bulinação que... Meu Deus do céu, é uma coisa louca. Às vezes, eu vou te falar, a última vez que eu vi, o cara com a mão dentro... Dona Branca, não é esse tipo de assédio que a gente está falando. Esse tipo de assédio é o assédio sexual, que a gente vai falar depois, mais pra frente. O assédio que nós vamos tratar aqui é o assédio moral. A cena faz parte de uma peça de teatro, mas todo mundo sabe que a prática do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho interfere na autoestima e na autodeterminação dos servidores públicos, bem como na tomada de decisões. A prática é criminosa e, segundo a Constituição, nega o cidadão o direito de liberdade e igualdade. O assédio moral são condutas reiteradas que visam a diminuir e até mesmo a eliminar o indivíduo na sua prestação de trabalho. De forma abusiva, por parte não só do empregador, mas por parte também dos colegas e até mesmo por parte do empregado em relação a seu chefe. Promover a prevenção do assédio dentro do próprio Ministério Público do Trabalho. Este foi o objetivo da Semana de Combate ao Assédio, realizado pela Cor de Igualdade, a Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade do MPT. Quem deu o tom foi um grupo de teatro que apresentou situações que se tornaram comuns no dia a dia de grande parte dos trabalhadores, como, por exemplo, o assédio moral de um chefe endiabrado. Senhora, doutora, eu preciso falar com a senhora, é que os nossos arquivos estão abarrotados. E o Kiko? Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Mas, mas, é que nós não temos mais espaço para... O problema é de quem? O problema é seu. Cada um com seus problemas. É, mas apesar das brincadeiras, o tema é sério. Preocupada com essa situação, a Cor de Igualdade elaborou esta cartilha que explica de uma forma direta o real significado dos assédios e suas consequências. O texto explica ainda o que a vítima deve fazer diante do constrangimento. As práticas do assédio moral e sexual estão entre os abusos mais difíceis de serem comprovados nas relações de trabalho. No Brasil, pesquisa revela que 42% dos entrevistados já passaram pelo mesmo problema. É um número alto. É uma temática que merece um olhar diferenciado. E tanto merece diferenciado que nós estamos trabalhando com a questão do assédio moral. Há algum tempo, nós temos um projeto que está dentro do nosso planejamento estratégico que trata-se de Assédio é Imoral. Essa semana de combate e prevenção a uma campanha interna de combate ao assédio moral e sexual, ele está dentro desse projeto que é chamado de Assédio é Imoral. É um número alto e que merece uma atenção especial não só do Ministério Público do Trabalho, mas também por parte de todas as empresas porque cabe a ela, é dever dela, manter um ambiente livre do assédio moral e sexual. Mas esse é problema seu também, esse é problema nosso, esse é problema do departamento. Eu o quê? Eu sou a chefe! Eu que mando nessas pelucas! E a senhora é uma incompetente que não dá conta dos seus francados! Escuta! Vou fazer o seguinte, eu vou rebaixar a senhora para o protocolo. O Ministério Público do Trabalho está de olho nas diferentes formas de discriminação que corriqueiramente acontecem nos mais variados ambientes de trabalho. Uma das ações de combate é o projeto Igualdade para Todos. Esta mulher, que prefere não se identificar, tinha acabado de ser contratada para coordenar uma equipe de digitação, mas logo ficou sabendo que estava grávida. O chefe não aceitou muito bem a história e ela acabou sendo rebaixada de cargo e discriminada por ser mulher. Eu passava mal, acho que na verdade é muito normal em mulher, né? Quando a mulher é engravida, ela fica muito sensível, ainda mais no começo da gravidez. Então, às vezes, me dava muito sono, eu estava sentada na cadeira e ele simplesmente empurrava a cadeira falando que não era hotel, que eu tinha que acordar, não era hotel, eu não tinha contrato para você dormir. Ele gritava comigo na frente de todo mundo e ele sabia que, como eu estava grávida, se eu saísse de lá e pedir demissão, eu não ia arrumar outro emprego, eu precisava. Ele me humilhava na frente dos outros, falando que não ia mais contratar mulher, porque mulher é engravida, mulher tem TPM, mulher tem um monte de coisa e, a partir daquele momento, ele não contratou mais. As que tinha, ele mandou embora e não tinha como me mandar embora. Eu fiquei como a única mulher do departamento, mas sofrendo essas humilhações. Até hoje, ela precisa de acompanhamento psicológico por causa da discriminação que sofreu durante a gravidez. Eu tenho superado isso a cada dia, mas tem sido muito difícil ainda como pessoa. Às vezes, hoje eu vejo a minha filha e eu fico triste porque estamos no século XXI, e tem homens que ainda pensam dessa forma, que a pessoa não pode render só por causa do sexo. Na pesquisa realizada pelo IBGE, foi constatado que a jornada de trabalho das mulheres é inferior à dos homens. Em 2011, as mulheres trabalharam, em média, 39 horas semanais contra cerca de 43 horas dos homens, uma diferença de 4 horas. Mas o rendimento médio real do trabalho foi cerca de 1.850 para os homens e 1.340 para as mulheres. A Constituição Federal de 1988 defende a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, entre outros. A partir daí, é proibida a diferença de salários e de exercícios de funções. E como guardião da Constituição da República e das leis, o Ministério Público do Trabalho tem o dever de promover igualdade aos brasileiros. Por isso, lançou o projeto Igualdade para Todos. Nós estamos trabalhando de uma maneira positiva no sentido de fazer ou tentar equalizar esses grupos dentro das empresas. O projeto Igualdade de Oportunidade trabalha no tocante à raça e gênero. No Brasil, o número de denúncias contra a discriminação no emprego tem crescido bastante e o Ministério Público do Trabalho dá dicas às vítimas. Que façam a denúncia daquela discriminação sofrida não só junto aos seus sindicatos da categoria, junto ao Ministério do Trabalho e junto ao Ministério Público do Trabalho. O que o trabalhador não pode é aceitar aquela discriminação, aquele ato discriminatório e agir como se fosse um ato normal. No próximo bloco, o vice-reitor da Universidade da Espanha fala sobre trabalho estrangeiro, tema do 16º Encontro Sul-Brasileiro realizado pelo MPT. Não perca, é daqui a pouco no Trabalho Legal. E esta semana eu recebo o doutor Jordi Garcia Vinha, ele que é vice-reitor da Universidade de Barcelona. Muito obrigado, doutor, pela presença do senhor no nosso programa. Muito obrigado. Doutor, a palestra do senhor foi acerca do trabalho estrangeiro na União Europeia. Minha pergunta é a seguinte, o trabalhador estrangeiro na Europa se difere muito daquele que atua aqui no Brasil? Não, eu acho que é mais ou menos o mesmo. Quando uma pessoa não está no seu país, eu preciso ter os mesmos direitos ou a maioria dos direitos que as pessoas que moram ali. Então, a função principal dos estados é conseguir que todas as pessoas não tenham diferenças e que podam trabalhar sem problemas e que os seus direitos sejam respeitados. Aqui no Brasil, a gente tem uma realidade que eu não sei se é peculiar, mas a maioria dos trabalhadores estrangeiros quando chegam aqui são submetidos a uma situação de trabalho degradante que chega até mesmo a ser análoga ao trabalho escravo. Essa realidade é constatada também na União Europeia? Com certeza. A realidade dos trabalhadores estrangeiros, principalmente o que são ilegais, é a mesma em todos os países do mundo. Então, uma das obrigações, precisamente, é tentar solventar esta situação é que as empresas não façam uma situação de concorrência desleal nesta matéria que os direitos das pessoas sejam respeitados. E aí envolve um ciclo completo, desde a captação deste trabalhador até quando ele é contratado e após a contratação. Há falhas em todas essas etapas? Há, com certeza. Porque o sistema econômico permite esta situação. Então, não somente as leis, mas também a atividade econômica deveria mudar para não ter esta situação. Ou, se eu prefiro ter, eu tenho uma empresa, eu prefiro ter um trabalhador estrangeiro, não há problema, mas tem que ter os mesmos direitos que os trabalhadores do país. Na União Europeia também é assim, os direitos são equivalentes, tanto do trabalhador nacional quanto do trabalhador estrangeiro. Mas, eu acho que o sistema não é assim, mas o objetivo é que seja assim. Os mesmos direitos para todas as pessoas, indiferentemente de onde você trabalha. Doutor, a questão agora, aqui no Brasil, a gente vê, amplamente divulgado, a situação de trabalhadores em centros urbanos, principalmente relacionado à indústria têxtil. Como que é essa realidade na União Europeia, desculpa, os trabalhadores estrangeiros, quando chegam lá, também procuram os centros urbanos para atuarem? Sim, porque normalmente nos países da União Europeia são muito, muito mais pequenos que o Brasil, então, o nosso trabalho rural é muito menor. Então, o que nós podemos ver são trabalhadores estrangeiros, trabalhadores clandestinos, nas grandes cidades, que eles ficam muito mais escondidos sem poder ser fiscalizados, principalmente nas empresas do têxtil e das indústrias, mas como uma empresa terceirizada, porque as empresas principais não têm relação direta com esses trabalhadores, mas têm os produtos das empresas terceirizadas que sim que contratam, ou sim que têm, esses trabalhadores trabalhando em situações mais ou menos escravas. Qual que é a relevância, então, que tem do poder público, órgãos como o Ministério Público do Trabalho no Brasil, de atuar em favor desses trabalhadores? Eu acho que as autoridades da União Europeia estão a trabalhar de uma maneira muito importante nesta questão, mas também precisam de uma consciência social para que todas as pessoas, no papel de consumidores, não provoquem que esta situação econômica absolutamente injusta seja mantida, porque se eu compro produtos de empresas que fazem a utilização de pessoas em uma situação mais ou menos ilegal, o sistema continua. Então, é uma luta de toda a sociedade, não somente dos órgãos judiciais ou dos órgãos públicos, mas também de todas as pessoas. até mesmo porque o trabalho estrangeiro, no caso, o trabalho escravo, ele está presente em todas as cadeias, porque o consumidor final, eu e o senhor, quando vamos lá e compramos uma peça de roupa, a gente vê a peça de roupa pronta, mas o que vem por detrás é isso que a sociedade tem que estar atenta para saber de onde é que vem, justamente para saber onde é que compra, se aquele trabalho é um trabalho decente, não é isso mesmo? Isso mesmo. E também é um problema para a economia em geral, porque quando uma empresa pega este tipo de trabalhadores, faz competências, concorrências leiais, o que nós chamamos de dumping social, em relação a outras empresas, então, o sistema econômico também tem um problema. A gente vê, percebe, no decorrer da história, que o fluxo de imigração, digamos, para o exterior e para a União Europeia é muito grande. Porém, ultimamente, o Brasil, ele tem entrado no circuito internacional, tem chamado a atenção, sendo o centro das atenções, tanto pela questão de eventos esportivos ou pela economia crescente. E isso, realmente, tem elevado lá fora o número de pessoas interessadas em vir para o Brasil, em trabalhar no Brasil? Com certeza. A realidade que você diz é, acho que, a principal questão. Todos os países, num momento determinado, tenham recebido pessoas, são países onde as pessoas gostavam de trabalhar, e, em outro momento, as pessoas vão para outros países. Então, eu acho que a situação atual do Brasil, possivelmente, há dez anos, há várias pessoas do Brasil que gostavam de trabalhar na União Europeia porque eles preferiam morar ali, mas, atualmente, há muitas pessoas da União Europeia que gostam de viver, de morar, de trabalhar no Brasil. Eu acho que é um sistema muito, muito normal. Então, o que as normas e o que os poderes públicos têm que fazer é permitir que essa situação de entrada e de saída seja absolutamente normal e que seja possível o que as pessoas precisem. Então, não há nenhum problema. abrir as portas, mas com cautela para que o trabalhador que venha tenha um trabalho digno. Com certeza, mas acho que é muito, muito fácil se todas as pessoas que trabalham em determinados países têm também o direito concreto ou um bom direito. Então, o controle é necessário, mas eu acho que não precisa de um controle muito, muito rígido nas fronteiras, porque, possivelmente, nas redes de trata de pessoas são muito, muito conhecidas. Então, é um problema mais mundial que de países concretos. Eu digo, poder um posto de policia na metade de uma fronteira, possivelmente, não tem nenhum efeito. O seu efeito é muito menor que controlar os sistemas mundiais de trata de pessoas, de trata de pessoas brancas. Se os sistemas funcionam, a polícia funciona e a fronteira fica livre e vice-versa. Com certeza, mas é muito, muito difícil pôr uma tanca na metade da fronteira que é uma montanha ou é uma selva. Então, possivelmente, os estados precisam de outros mecanismos. Outros mecanismos que, com certeza, são difíceis, mas são muito mais rentáveis desde o ponto de vista social e econômico para os países. O senhor citou os mecanismos que justamente estão sendo amplamente discutidos durante o encontro. um encontro como esse que reúne representantes do Ministério Público do Trabalho é eficaz justamente nesse contexto de trazer à baila esse assunto que é o trabalho do trabalhador estrangeiro, políticas públicas que incentivem o trabalho decente estrangeiro. Enfim, reuniões como essas são importantes nesse contexto? São muito, muito, muito importantes. além disso, eu gostaria de dizer que a figura dos procuradores de trabalho é muito importante. Eu acho que na União Europeia não há esta figura. Eu gosto muito porque eu acredito que temos uma flexibilidade e uma eficácia muito, muito importante não somente no tema do trabalho esclavo, mas também em todas as questões. Então, a influência, eu acredito que é muito, muito relevante em esta matéria e que as pessoas podamos falar sobre eles e trocar ideias também moés. É certo, então. Eu comecei agora com o professor, o doutor, Jordi Garcia Vinha, ele que é vice-reitor da Universidade de Barcelona. Muito obrigado, professor, pela presença do senhor aqui no nosso programa. Muito obrigado. O trabalho legal desta semana fica por aqui. Lembrando que semana que vem nós voltamos diretamente aqui do 16º Encontro Sul-Brasileiro de Procuradores do Trabalho com outras entrevistas acerca do tema Trabalhador Estrangeiro. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Tchau! 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 Tchau!